Bom? Hoje eu queria explicar pra vocês uma coisa que me chamou a atenção assim que eu vim morar aqui em Minas. A quantidade de cidades que tem nome de pessoas. Eu não tô falando de cidades com nome de santo, por exemplo, que tem muita, são alguma coisa, ou santo alguma coisa. Isso é normal, isso tem em todo lugar. E nem cidades que são com nome de, tipo, presidente Juscelino, presidente alguma coisa, não. Eu tô falando de cidades com nome de gente. Pra você ter ideia, em Minas são aproximadamente 100 cidades, mais ou menos. Algumas deixam a dúvida se é com nome de gente ou não, ou se é alguma homenagem religiosa. Como é o caso de Oliveira, que há relatos que é por conta de uma mulher que se chamava Oliveira. E há relatos que é por conta de Nossa Senhora de Oliveira. Então a gente não tem certeza, nesse caso, qual é a origem do nome. Mas tem aproximadamente 100 das 853 cidades do estado tem nome de gente. Pra você ter uma ideia, Pernambuco tem 185 cidades e apenas 8 tem nome de gente. É lógico que tem muito menos municípios no estado, mas também a proporção de cidades com nome de gente é muito menor. Em Minas é quase 15 a 16%, enquanto em Pernambuco chega 3, 4%. É muito menos. E por que tem tanta cidade com nome de gente? Uma regra comum é porque o mineiro tem o hábito de dizer que mora perto da casa de fulano. E isso explica o nome de algumas das cidades que eu vou citar aqui. A origem do nome é exatamente essa. Tinha alguém com esse nome na cidade, quando ela estava se informando, e as pessoas diziam que moravam perto dela, e aí virou o nome da cidade. Coisa muito comum em Minas Gerais. Você mora onde? Não tem o nome da rua, ou bairro, ou CEP. Eu moro perto da casa de fulano. Perto do bar do fulano. Isso é normal. Um carteiro que vende fora pra trabalhar em Minas Gerais tá perdido. Porque endereço aqui é uma coisa difícil, principalmente no interior, lógico. Então eu separei o significado do nome de 10 cidades de Minas Gerais, que tem nome de gente, pra explicar pra vocês por que essas cidades tem o nome dessas pessoas. A primeira cidade é a minha vizinha aqui, Cláudio, que fica no centro-oeste de Minas, tem 25 mil habitantes aproximadamente, e Cláudio tem esse nome por um. É até legal o nome de Cláudio, e eu acho que é a única cidade de Minas Gerais que homenageia um escravo no nome da cidade. O escravo Cláudio descobriu um ribeirão naquela região onde hoje é a cidade de Cláudio, e ao falar onde moravam, as pessoas da cidade, ali os senhores de engenho e tudo, falavam que moravam próximos ao ribeirão do Cláudio. Ribeirão do Cláudio, Cláudio esse, o escravo. Com o passar do tempo a cidade foi se desenvolvendo, e passou a se chamar Cláudio, em homenagem ao ribeirão do Cláudio, Cláudio esse, que era o escravo lá atrás, e acabou levando o nome da cidade, hein. Eloy Mendes. Eloy Mendes é uma cidade de Minas Gerais, e ela tem esse nome por conta do capitão Joaquim Eloy Mendes, conhecido como Barão de Varginha, que era natural daquela região, daquele povoado, e foi um dos que mais defenderam a ideia de virar município. Conseguiu ver isso virar município, ele é uma figura muito importante da história da cidade, tanto que leva o nome da cidade, e ele está sepultado na cidade. O túmulo dele, inclusive, é patrimônio histórico do município. Maria da Fé, uma das cidades mais frias de Minas, eu acho que é a cidade mais fria de Minas, que eu tenho muito medo de conhecer, porque eu morro de frio, leva esse nome por conta da lenda de uma mulher, que se chamava Maria da Fé, e era dona de várias propriedades no local. Depois de quando a cidade foi virar cidade, muitos anos depois, os legisladores da época decidiram homenageá-la, colocando o nome da cidade de Maria da Fé. João Monlevade é uma cidade do Vale do Aço, que tem aproximadamente 80 mil habitantes, e ela, pra mim, é um dos principais nomes mineiros dessa lista aqui. Porque ela tem esse nome em homenagem a Jean Antoine Félix de Sandé de Monlevade, que era um engenheiro francês que desbravou aquela região, que hoje é a cidade de João Monlevade. O nome dele era Jean Antoine Monlevade. Só que, como ele estava num lugar cheio de mineiro, ninguém chamava ele de Jean Antoine. Era o seu João. Seu João Monlevade. Ele tem que agradecer que não mudaram esse Monlevade pra outra coisa também. Podiam ter juntado ele com o nome da esposa dele, e aí ia virar João da Ana, alguma coisa assim. Ficou João Monlevade. Depois que a cidade virou cidade, homenagearam o seu João, e a cidade se chama João Monlevade, por conta do Jean Antoine Monlevade. Que tem nada a ver com o João. Nem era João o nome dele. Teófilo Ottoni é uma cidade do Vale do Mucuri, que é em homenagem a Teófilo Benedicto Ottoni, que é um dos desbravadores da região. Engraçado que também tem uma cidade chamada Cristiano Ottoni, que é bem menor do que Teófilo Ottoni. Cristiano Ottoni é o irmão mais novo de Teófilo. Parece até que houve uma discussão na família. Ah, eu também quero uma cidade. E aí deram pro Cristiano. Não foi por isso, não, mas parece, né? Que o irmão mais novo sempre quer alguma coisa. O irmão mais velho ganhou uma cidade grande, o irmão mais novo queria uma cidade também, e aí deram pra ele Cristiano Ottoni. Timóteo, que é uma cidade também do Vale do Aço, e eles detestam quando você fala Timóteo. É Timóteo. E é, mas uma origem bastante mineira. O Timóteo tinha uma venda naquela região, onde as pessoas costumavam parar pra comprar coisas. E era a paragem do ribeirão do Timóteo. E aí foi avançando, a cidade foi crescendo, e ficou o Timóteo, mora lá no Timóteo, mora lá perto do Timóteo, e virou Timóteo a cidade. Tipicamente mineira. Dona Eusébia, na zona da Mata Mineira, uma cidade de 6 mil habitantes, tem esse nome, um nome fofo, né? Dona Eusébia, parece que é o nome da avó de alguém, porque era uma mulher que doou a área onde hoje é a cidade. Então, as pessoas diziam, moro lá na Dona Eusébia, que era a dona dos terrenos onde tinha. Mas é uma cidade com um jeitinho mineiro de se pôr nome nas coisas. Matheus Leme é uma cidade da região metropolitana de BH, e ela tem esse nome por conta de um desbravador chamado Matheus Leme, que era genro do Borba Gato, aquele da estátua lá em São Paulo. O Matheus Leme era um desbravador ali na região, e quando a cidade virou cidade, ela homenageou o Matheus Leme com o nome dela. Pedro Leopoldo era o engenheiro que projetou a linha férrea que corta a cidade de Pedro Leopoldo. E aí, em sua homenagem, quando a cidade ganhou o status de cidade, homenagearam esse engenheiro. Isso se repete em outras cidades também. Quem criava a linha férrea da cidade sempre era homenageado com o nome da cidade depois. O engenheiro que assinava o projeto acabava virando o nome da cidade. Isso acontece em outras cidades, mas Pedro Leopoldo é uma das mais famosas nesse caso. E Mariana, que é a primeira capital de Minas, a primeira vila, a primeira cidade, tem esse nome em homenagem a Maria Ana, uma austríaca que era a esposa de Dom João V de Portugal. Então era Maria Ana. Mas naquele jeito mineiro de juntar as coisas, foi Mariana. Não sei se foi daí que surgiu também o nome Mariana, né? E ficou Mariana... Acho que esse foi o primeiro nome Mariana do Brasil. Eles juntaram Maria e Ana, que é a origem do nome Mariana, né? E fizeram Mariana. A cidade podia se chamar Maria Ana, mas se chama Mariana, que é uma palavra só por conta desse jeitinho mineiro também de juntar as palavras, né? Corpo de bombeiro vira cor bombeiro. Então Maria Ana virou Mariana. Então essas foram 10 cidades que tem nomes de gente aqui em Minas Gerais. Eu expliquei o nome delas pra vocês algumas, pra vocês entenderem que boa parte delas segue o regimento mineiro de C. O juntar nome, falar que mora perto de fulano, é bem o jeitinho mineiro de C. e isso explica a Minas Gerais ter tanta cidade com nome de gente. Se você é dessa cidade e tem alguma correção a fazer com relação aos nomes das cidades, por favor, comenta aqui embaixo. Se você é de uma cidade que também tem nome de gente e sabe o significado dela e segue essa regra, comenta aqui embaixo também. Manda esse vídeo pros seus amigos no WhatsApp, nos grupos de Facebook. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu joinha. E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, galera! Com Deus e tchau!